Já ouviu falar em cosplay? São as representações que os fãs de quadrinhos fazem para aparecerem ao máximo com os ídolos. Conheça mais sobre o cosplay no Outro Olhar de hoje, feito pelo telespectador Cláudio Roberto. Cosplay é a junção das palavras costume, roupa e play, curtir. Numa tradução literal, é curtir a fantasia. É uma tradição que começou nas convenções norte-americanas de quadrinhos e, posteriormente, para as convenções de todo o mundo. Nestes encontros, os fãs manifestam sua admiração por uma determinada obra, se caracterizando seus personagens preferidos, sejam eles de animações, histórias de quadrinhos, séries, filmes ou videogames. No Brasil, esta curiosa cultura movimenta centenas de fãs em eventos específicos. Procuramos saber o que leva a pessoa de diferentes idades a seguir, em um breve momento, a representação dos seus mitos preferidos. Nome da pessoa e o nome do personagem? Heron Moraes Wolverine Logan. Andy Trevisan, fantasma, espírito que anda. Eduardo Oliveira, Christian. O que leva vocês a se caracterizar desses personagens? É um hobby, é uma paixão que você tem pelo personagem, você encarna aquele personagem. É uma forma de você ser aquele personagem por um dia, você realizar aquele mito, encarnar o mito. Representar aquele personagem que você sempre gostou, que você sempre admirou e que te passa bons exemplos, que te passa para as outras pessoas bons exemplos. É gostoso ver quanto é gratificante eles querem tirar fotos com você, bater, tirar uma foto com você, filmar. Obrigado. 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 Obrigado.